A expectativa é sempre a melhor possível. Esperamos amanhã fazer um bom jogo e principalmente conseguir os três pontos porque estamos jogando dentro de casa. Então não podemos perder esses pontos porque ali na frente podem fazer falta. Expectativa boa, positiva. É importante estar voltando a jogar em casa. O Paulista venceu o último jogo bem. A gente tem acompanhado, tem buscado informações sobre eles. A gente sabe que vai ser uma pedreira, vai ser um jogo difícil, mas o pensamento é em fazer os três pontos.